Temos um destaque de Brasília. A capital federal fica em alerta com manifestações desse 15 de novembro. O repórter Bruno Pinheiro traz as últimas informações. Houve uma ampliação da segurança por aí, não é isso, Bruno? Reforçou sim, viu, Tiago? Vai ser um ótimo dia. Sempre uma honra, uma alegria que nos acompanha na Jopan Pan. Acompanhando essa manifestação ontem, completando 15 dias. E a gente observa nesta imagem, são vários manifestantes de diversas regiões e vários estados que estão numa espécie de uma vigília na frente do exército aqui na capital federal. A gente reforça aqui essa segurança, essa segurança que foi reforçada, na verdade, até agora. Nenhuma ocorrência registrada, segundo informações da polícia militar. É importante reforçar até mesmo com essa quantidade de manifestantes e aí usando as cores verde e amarelo. A gente reforça ainda que logo após o resultado do segundo turno, já houve essa concentração. Não só aqui, iniciou em alguns estados. Exemplo, no estado de Mato Grosso, da região norte, entre Lucas do Rio Verde, Sinop, Nova Mutum, Rondonópolis e chegando até aqui na capital federal. Da mesma forma de outros estados também. Nosso repórter cinematográfico, Ricardo, consegue ver essa imagem lá na frente, que é essa região na frente do exército. Na verdade, esse evento continua durante todo esse feriado. A gente continua acompanhando. São várias as manifestações e é isso em busca de uma intervenção militar, uma intervenção federal. A gente vai continuar acompanhando essa manifestação. Eu volto a qualquer momento com outras imagens, acompanhando esse acampamento, essa vigília e essa manifestação nesse feriado aqui na capital federal. Volto com você no estúdio.